Oi gente, tudo bem? Eu sou a R.R.B.D. Bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou fazer um tour pela minha casa, vou mostrar o restante da casa pra vocês. Espero que gostem. Vamos lá! Vamos começar. Aqui é o portão. Ele é de puxar, né? O portão de abrir mesmo não é mais automático. Aqui em cima ficava o motorzinho dele, aí o ex-dono daqui tirou quando foi embora. Aí entrando já tem aqui a varanda, né? Que é simples. Aqui são algumas coisas ainda que eu não consegui guardar, lixo. Aqui minha antena que eu também não consegui colocar ainda. E vou mostrar pra vocês aqui de acordo com o que eu for entrando. Aqui é o lugarzinho que o Tiago fica sentado. Às vezes ele fica aqui à tarde sentado sozinho, porque eu fico lá mais pra dentro. Aqui é a minha lavanderia. Esse tanque aqui foi eu que coloquei. Aí eu vou entrar aqui agora. É a porta e a janela, né? Da cozinha. Eu não sei, mas aqui em São Paulo as casas são bem assim. Sempre a entrada é uma cozinha. E eu acho meio estranho, porque onde eu morava não era. E pra entrar é só puxar a porta pro lado. Aqui em cima tem o nosso crucifixo, né? Que é sempre bom ter a casa protegida. Entrando aqui já é a cozinha. Aqui ao lado fica a geladeira. Tem uns pães em cima. Porque sabe como é que é, né? A casa é normal mesmo. O fogão. A pia. Aqui embaixo eu guardo algumas bugigangas, sacolas, produto de limpeza. Aqui na pia fica o lixinho. Aqui o lixinho, o porta-sabão. O rodinho de puxar a água da pia. O detergente. A minha torneira chique, né? Olha que chique. Aqui ficam os meus talheres. Sempre duas colheres, dois garfos e duas facas. Pra evitar que surja bastante louça. Fica sempre dois copos, dois pratos plásticos, dois vidros, a tábua de cortar a carne. E aqui fica o meu ralador de cebola. Eu odeio cebola cortada, então eu sempre ralo. Aqui ao lado ficam os mantimentos, né? O café tem que colocar, porque já tá acabado. E aqui fica a nossa santinha pra proteger a casa, né? Nunca é demais. Aqui em cima ficam os papéis. Aqui tinha um papel toalha, só que acabou também. Eu não troquei ainda. Na verdade eu não comprei mesmo. Aí aqui tem a mesa. A mesa são quatro cadeiras, mas a outra tá ali fora. Eu tenho que colocar ainda. Aqui a garrava de café. São os dois açúcares. Eu gosto de açúcar branco. O Thiago gosta de açúcar mascavo. Um bule que eu ganhei da sogra, né? Da avó do Thiago. Aí virando aqui na cozinha, do lado da porta, tem um mini armário. Aí eu deixei aqui o meu micro-ondas. Aqui é a sanduicheira, o liquidificador e minha panela de arroz. A cafeteira tá logo atrás desses dois aqui. E aqui embaixo tem o porta-café do Thiago e o meu coador. Aqui em cima fica algumas chaves, né? A minha chave e a chave do Thiagão. Olha que da hora. O dele é o Hannibal. E a minha é Nossa Senhora, né? Aqui a cortininha que eu coloquei. Como não tinha espaço pra colocar varão, eu peguei esse varão portátil, né? Ele é de pressão. Eu coloquei essa cortininha aqui. Aqui fica o óleo, né? Pra poder usar na cozinha. Aqui é chá. E aqui é a gelatina incolor. Que eu tava pensando em fazer o shampoo de gelatina, mas acabei desistindo. Eu acho que vou fazer a jujuba com ela. E se alguém quiser receita da jujuba, é só falar aí nos comentários que eu deixo a receita pra vocês, tá bom? Aí saindo aqui da cozinha, já tem aqui a porta de entrada pra sala. Tem um degrauzinho. Aqui é meia paredinha, que eu acho um charme, né? É ambiente aberto, então dá meio que amplitude a casa. Como a casa é de aluguel pequena. Então a gente adorou essa parte aqui, que é divisão, né? Sala e cozinha. E aqui, más línguas já disseram que é um polidense. Mas não é, tá? É só um suporte pro telhado, né? E eu acho muito da hora, porque fica diferente. É totalmente diferente das casas que eu já fui. Aí entrando aqui na sala, eu tenho a homenzinha no computador. Na verdade essa mesinha é improvisada, eu que fiz. Sozinha, peguei minhas madeirinhas e coloquei aqui. O computador, o mouse. O sofá, né? Que eu já falei pra vocês que o couro estragou. E pra variar, o meu gato e a cachorrinha da minha irmã conseguiram rasgar o restante. Aí tinha um outro pedaço de sofá, né? A outra parte, só que eu doei. Porque quem mora de aluguel tem que ter tudo pequenininho. Inclusive o armário. Olha o tamanho desse armário. Enorme, né? Eu tive que deixar ele aqui na sala, porque na cozinha não deu espaço. Vou mostrar pra vocês agora a cozinha olhando aqui da sala. Ela fica assim, ó. Eu acho uma fofura essa cozinha. Se bem que eu não cozinho tanto nela, mas a gente gosta mais de ficar na cozinha. Então esse armário aqui é muito grande pra minha casa. Então eu tive que deixar ele aqui na sala mesmo. Vou mostrar pra vocês dentro do armário aqui. Pelo menos as partes principais, né? Aqui em cima tem os copos. Minha irmã que arrumou, porque eu não manjo nada de organização. Eu só sei limpar mesmo quando tá caindo dos pedaços. Aqui são algumas taças. Taça de café, xícaras. E logo aqui embaixo tem os potes de mantimentos. Esse daqui eu guardo o macarrão cortado, né? Eu já quebro o macarrão e deixo aqui dentro. Esse daqui é de farofa, só que tá vazia. Esse daqui eu não sei pra que que é. E tem mais esses três aqui que eu deixei aí pra enfeitar. Aqui embaixo ficava o liquidificador, né? Não sei se vocês lembram no outro vídeo do tour da cozinha na outra casa. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima em algum lugar. O tour da outra casa. Ficava aqui em cima as mesmas coisas que estão na cozinha. Que era a panela de arroz, liquidificador, sanduicheira e a cafeteira. Aqui embaixo são panelas. Eu não vou mostrar porque tá tudo desorganizado. E aqui nesse canto são os mantimentos também que tá desorganizado. Aqui são duas gavetinhas. Aqui é de tampas. E eu joguei algumas colheres aqui. Tem que colocar lá dentro. E aqui é de pano de prato. Aí tem umas medicações do Thiagão aqui pra variar, né? Porque ele deixa tudo jogado. Eu vou entucando dentro da gaveta. As gavetas são bem grandes. E as daqui são as rosas que o Thiago trouxe pra mim ontem. Certo que elas já estão morrendo. Porque aqui tá muito calor. E não dá pra ficar com flor, né? É muito calor. Aqui em cima eu guardei os pratos, né? O restante e o restante dos pratos de plástico. Eu tenho um pouquinho a louça, sim. Porque não sei se eu falei pra vocês. Mas quando eu morava na outra casa, meu armário despencou da parede e quebrou tudo. Então eu tô ainda comprando aos poucos as coisas. Vou deixar uma foto pra vocês aí do armário com as coisas tudo quebradas. Pra vocês terem noção do que eu perdi. Aqui em cima é um varal de cortina. Só que como aqui não tem onde pôr cortina... Aí eu coloquei ele ali em cima ainda pra ver o que eu vou fazer depois. E aqui em cima, esse potinho, é um antimorfo, né? É um antimorfo com cheirinho, pra não deixar a casa morfar. Como é que é um pouco apertado, aí fica abafado. Aqui em cima é a minha argila. Eu tenho que tirar ela da linha. Eu não sei o que ela tá fazendo ali. A estante de livros do Tiagão, né? Vocês já conhecem de todos os vídeos que eu faço. Eu mostro a estante de livros do Tiagão. Aqui é a TV, né? Essa aqui é a maquininha de corta-cabelo carregando. Bem assim mesmo. O rack, que vocês já conhecem, né? Tem Nossa Senhora Aparecida ali ao lado. O meu home, as caixinhas de som. E eu ali. Oi. Tô de short. Aí aqui é o home tudo montadinho. Que é de frente pro sofá. Porque fica bem aconchegante, né? A sala, assim, tudo simples. Minimalista mesmo, sem muita coisa. E aqui atrás do guarda-roupa, não. Do armário. Tem um colchão, tá com capa. E esses dois varão também, porque era de cortina. E eu não sei onde pôr. E esse colchão aqui é de quando vem visita. Aí eu deixo aqui atrás do armário pra não ocupar muito espaço na sala. Então aqui é a minha cozinha. E aqui é a sala. E vindo pra cá, aqui é meu quarto, tá? Eu não vou mostrar agora. Se vocês quiserem um tour pelo quarto, deixa aqui embaixo que eu faço, tá bom? Esse aqui é um quadro, né? Acho que eu já mostrei esse quadro também no outro tour. Que a avó do Thiago fez. A Tina. Ela manja muito. E aqui ao lado já é o banheiro, né? Que eu já mostrei pra vocês também. Tem um tour pelo banheiro aí no canal. Vou deixar o link pra vocês aqui em cima também. E saindo do quarto, a gente já vai direto pra sala, né? Casa simples, pequena, aconchegante, gostosinha. Pra vocês repararem que aqui o piso é de azulejo. Na outra casa era piso queimado, era vermelho. E é isso. A minha casinha simples, aconchegante, gostosinha. Aqui eu vou colocar ainda um porta-temperos pra poder usar esse espaço. E nessa parede em branco, que é onde eu gravo, eu vou colocar uns quadrinhos de cozinha aí pra ficar bonitinho. Eu não curto muito essas coisas de frufru não, mas acho tudo muito clean. Eu prefiro assim limpo, mas vou dar um tchan na cozinha pra ver se vai ficar melhor. Então, gente, essa é a minha casinha, ó. Dando um close aqui pra vocês. Simplesinha, nada demais, nada exagerado. Pra quem mora de aluguel, é sempre bom ter o mínimo de coisa possível. Porque a gente nunca sabe que casa a gente vai alugar, o tamanho da casa. Todas essas coisas. Na casa que eu morava, esse armário cabia na parede inteira, ainda sobrava espaço. E aqui na cozinha, dá pra vocês perceberem que não tem lugar para ele, né? Aqui coube a geladeira certinho. Eu amei esse espacinho, ficou a geladeira certinho. Até pensei que se não coubesse a geladeira, eu ia fazer um porta-mantimento aqui. Ia ficar legal, uma prateleirinha. Mas não deu. Então, gente, esse foi o tour aqui pela minha casinha. Simples, pequenininha, como eu falei pra vocês. Mas bem afirma chegante. Todo mundo que vem adora a casa, porque é muito pequenininha. Tudo minimalista mesmo. Nada de exagerado, nada de coloração, de nada. Eu até pensei em fazer nessa parede aqui. Aqui atrás. De cinza escuro, sabe? Quase preto. Mas aí o Tiagão não gostou muito da ideia. Agora eu vou deixar a casa assim, mesmo tudo branquinho. Porque eu acho muito legal, né? Eu tô usando um pão de selfie. Espero que vocês tenham gostado do tour. Se gostou, avalie o vídeo. Deixa nos comentários se você quer ver o Quartos. E se quiser também a receita de jujuba com gelatina incolor também. Pode deixar nos comentários. Que eu vou inventar uma receita muito daora pra gente. Porque eu adoro doce, tá bom? Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.